Música Fala aí galera, beleza? Aqui quem tá falando aqui é o Smurf, pessoal E bom, hoje eu vou estar trazendo um vídeo aqui pra vocês de Roblox Mais de um mapa chamado Titan Simulator, cara Que ele é novo aqui no Roblox, cara, é muito legal E tipo, ele acabou de ser lançado faz um dia, acho que faz horas, acho que faz nem um dia Ele é muito legal, muito top, cara E bom, eu estou aqui gravando pra vocês um episódio Vamos ver se vocês gostam, né? Se vocês gostaram eu posso trazer mais É isso, pessoal, eu tô aqui com um inscrito aqui chamado Matheus Mendes Eu acho que é só ele, eu não sei O cara dele, mano, olha a cara dele É, eu queria mandar um salve pra... Tem esse Caio... Pera aí, deixa eu ver E tem esse Caio... Caio Beats Gamer, mano, beleza O cara é um biso, mano Meu Deus Beleza, pessoal, abaixei os gráficos aqui porque tá travando Mas pessoal, nesse jogo é o seguinte, cara Você tem um sistema de punch, né? Que você dá soco, assim, ó, normal Aí você vai upando, sabe? Upando, assim, ó Você tá com 1.254 E você vai upando clicando com o mouse, cara É que nem aqueles jogos lá de malhar, aquele Ultimate Inboxing Wait to Live to Simulator É... deixa eu ver, quem mais é? É... Good Simulator É... vários simuladores aí de malhar Ficar com um grande poder E também matar os outros E ser o maior de todos no servidor É muito legal, gente Esse jogo é muito top, cara Muito da hora, velho Eu curti bastante Eu entrei faz umas... Faz uns 40 minutos aí Ou meia hora que eu tô jogando E em meia hora, gente Você já consegue mil aqui, cara De tão top que é o jogo É... tem alguns, pessoal Aí, ó Conforme você vai upando Você vai mudando de armadura E o cara me matou, né? De boa O inscrito me mata, né? Beleza Mas, normal Aqui as pessoas vão te matar Vão ficar te perseguindo Pra poder caçar e pegar kill Apesar que kill não serve pra nada, né? Eu acho Espero que eu esteja certo E conforme você vai upando Vai desbloqueando novas armaduras E as armaduras, acho que... É... quando o cara vai te bater A armadura protege E te dá menos dano, ok? E é isso, cara Eu tô com 1324 de poder E esse simulador não é daqueles que Tipo, tu fica horas e horas tentando Que nem o God Simulator Que demora muito pra conseguir É... força no God Simulator Se você não sabe o que é o God Simulator Eu gravei um vídeo dele É um simulador de deus Sim, você vira um deus É... O que vocês acham? Deixa aí nos comentários Se vocês querem mais Titan Simulator Ou... E God Simulator, ok? Bora tentar bater 350 likes nesse vídeo Beleza, pessoal? Batendo 350 likes Talvez eu possa trazer aqui pra vocês Se vocês curtirem, é claro E é isso, cara Tem um cara aqui E eu acho que ele não é inscrito Eu acho que eu vou... Não É, acho que... Eu não sei se ele é inscrito Vaz daqui, cara Se tu... Parque... É americano isso aí Vai, mata Pode matar É americano Vai, bora... Bora dar Aqui, ó Eu esqueci de falar, gente Que nós... Apertando dois E clicando Nós dá um super... Chute aqui Na terra E bora matar essa menina aqui, ó Pra vocês verem Eu sou um nível maior que ela Eu já consegui estraçalhar ela Ai, ai, eu caí Eu caí, mano Caraca, borracha, mano Beleza Nossa, tem uns caras ali Nossa Treta insana ali, cara Nossa, meu Deus Ó, o cara upou aí E tá... Nossa Olha essa armadura Eu vou ganhar ela depois Ai Tá, ele tem 1600 Ok Então eu vou conseguir ela aí Com 1600 Beleza, pessoal Tamo quase Bora, bora, bora Vai, vai Vai, vamos conseguir Vamos conseguir Vai Acelera esse mouse aqui Vamos ver se vocês estão ouvindo o barulho do clique Espero que... Não, não sei Não sei Vamos conseguir Conseguimos, pessoal Olha essa armadura, cara Olha isso E, gente Conforme você vai ficando com a armadura Você vai ficando pesado, sabe Com a armadura mais É... Vamos dizer Pesada, assim Você também não vai conseguir andar muito, não, cara Porque olha isso Eu sei se tem com o... Permanente Double power Permanente Double power Nossa Que caro, mano Grouch elitur Que é grouch elitur Que que é isso? Eu quero saber o que é isso Sete o books Eu vou comprar, não sei o que é Eu quero saber o que é Sério Não, é sério isso, cara Que que é isso aqui Ah, acho que é velocidade, gente Acho que será que é... Gente, será que tem que pagar, então Pra ter velocidade? Eu não sei Mas bora enfrentar essa menina aqui Porque, mano, a armadura dela é muito bonita, cara Olha essa armadura, velho Mano, olha essa armadura Bora, bora enfrentar ela Bora, bora Pessoal, vamos matar, vamos matar Tá meio estranho o que nós tá fazendo com ela aqui Mas matamos Boa, gente Conseguimos matá-la Ela tá feliz ainda Viu, gente? Ela morreu feliz, cara Você não precisa matar a pessoa De forma agressiva, sabe? É só você matar ela com uma forma carinhosa Como eu fiz Ficou bem estranho essa frase que eu disse, gente Mas é a vida É ela aqui Não, sério Não, acho que não é ela aqui, não E a menina, beleza Se tem a armadura Menos forte, então morre Cara, esse jogo é muito foda Vamos matar esse cara aqui Vamos matar esse cara Ah, vamos morrer, gente Matamos com um cara com a armadura super forte, cara Mano Nós somos um gigante aqui no jogo Bora matar esse cara Ah, mas nós não conseguimos Beleza, bora Vem, vem, vem aqui, cara Nossa Caraca Nossa Como é que o inscrito morreu? O inscrito saiu correndo, velho Que que é isso? Não, bora matar esse cara de novo Quero kills Vem cá, caramba Vou resolver uma biga aqui O inscrito, em vez de me ajudar, saiu correndo Bora matar essa menina aqui Ela apanhou Na cara dura Ih, ferrou, gente Corre, gente Deu ruim pra nós Deu ruim, deu ruim Eu tô com pouca vida Corre O cara quer se vingar Socorro, gente Help O cara quer se vingar, mano Não Corre Ai, meu Deus Corre, vai o pano Corre, vai o pano, cara Tô com 1.700 Boa, galera Quase 2.000 Ai, meu Deus Corre desse cara, mano Pelo amor de Deus Ele tá vindo atrás de mim, meu Deus Ele quer vingança Ele me quer Nossa, a menina que eu matei ali Ela tá vindo atrás de um anão Corre, gente Ele quer Ele me quer Não Gente, desculpa por estar um pouco louco aí Não sei porque eu tô sem voz Meu Deus Corre, gente Ele tá vindo Ele tá se aproximando Não Eu vou morrer Não Nossa Muauk Não Isso é Muauk Não sei Corre, gente Não sei se ele tá perto Meu Deus, gente Ele tá perto Gente Socorro, mano Ele ainda tá perto de mim, cara Meu Deus Corre Ele me quer, velho Ele quer Vingança Calma Deixa minha vida regenerar Tá quase Tá quase Bora Eu vou ficar Dibrando ele Nessas pedras aqui Mentira Não dá Porque ele vai pular Beleza Minha vida tá regenerando Dá pra Dar uma paulada nele de novo Calma Eu não quero dar uma paulada nele Eu quero fugir Porque ele tá do meu lado já Gente, socorro Bora treinar assim, gente De costas Porque ele se aproximar Eu dou uma paulada nele Vai Vai Tão conseguindo Vai 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 Não Olha o bacon Gente, eu tentei Bora matar essa menina Ela ainda tá atrás do meu inscrito Corre Vai Vamos matar Vai Enche de porrada Vai Depois dessa Eu vou até finalizar Mas então, gente Espero que vocês tenham gostado Olha minha cara Olha minha cara Não, na moral Se essa cara não é engraçada Mas então, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa aquele like Taca aquele delicioso like Sei lá Dá um soco no like Explode a tela do teu PC E dá um soco no like, ok? E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Deixa o like E 350 likes, hein, gente? É sério 350 likes eu trago Sério, eu prometo Por favor Deixa com 350 likes Sério Senão eu vou ficar triste E Falou E fui, gente Tchau 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 Obrigado.